Música E a realidade, o governo foi vacinado e voluntário, é uma barra que a caractuou, mas é uma barra que a gente participa máximo. Também não é uma coisa, não é um funcionário. Também os funcionários são, não é uma vacina, não é uma vacina, não é uma vacina, não é uma vacina, não é uma vacina. A população toma que é o Timor-Leste, até em dezembro, uma itabela alcança 80%, significa que a itabela é mais bocã livre. Música 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 Música